Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo Que sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entregue ao seu corpo bonito Nitidamente sua imagem vem E um beijo Uma música Insistente despertou meu soco Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E um beijo Uma música Insistente despertou meu soco Alguém tava me ligando Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você Será você O amor É você E tem sido você Dent 버ter Ou até você Night